Me deixaram uma pergunta super interessante lá no Facebook, que é a seguinte. Qual é a diferença entre o iogurte de leite e o kefir de leite? Então, o iogurte, aquele normal que você encontra em qualquer supermercado ou que você pode fazer em casa também, é uma cultura de bactérias. Geralmente, existe uma cepa de bactérias ou duas cepas de bactérias na maioria dos iogurtes. Então, se você pega o iogurte de uma marca, ele vai ter um tipo de bactéria. Às vezes, você pega de outra marca, ele tem outro tipo de bactéria. A maioria regula o funcionamento intestinal, mas geralmente um ou dois tipos de bactérias no máximo. Enquanto o kefir é uma cultura de bactérias com levedura, ele vem em outro veículo, geralmente vem em grãos gelatinosos, o kefir de leite, e ali vão ter mais de 60 tipos de bactérias e leveduras com várias funções. Tanto para a regulação do funcionamento intestinal, quanto para a melhoria da imunidade, diminuição do risco de alergias e assim por diante. Em geral, o iogurte é preparado a 40 graus Celsius, enquanto o kefir é cultivado à temperatura ambiente, e ele fica ali fermentando por 24 a 72 horas, e depois aqueles grãos de kefir precisam ser transferidos para um novo recipiente com leite fresco. Então, essas são as diferenças principais, apesar dos dois serem cultivados em leite, o kefir, ele gera uma isca, que você pode ir utilizando em outros leites para que se reproduza, para que você consiga fermentar e preparar novos potes de iogurte, enquanto o kefir gera novos grãos que vão crescendo, as pessoas até doam, porque vão se multiplicando muito, e é isso que vai ser utilizado para você fermentar de novo outro vidro com mais leite e produzir mais kefir. Legenda Adriana Zanotto